Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu os textos sobre a mulher cobrir a cabeça quando ora ou profetiza e o homem descobriu a cabeça quando ora ou profetiza, no sentido de quando fala da palavra de Deus, e você não concordou. Para você, a conclusão da passagem deixaria claro que nem Paulo nem as igrejas de Deus tinham esse costume de as mulheres cobrirem a cabeça e os homens descobrirem. Você citou 1 Coríntios 11,16 e para você a palavra costume se referia a cobrir ou descobrir a cabeça. Ali diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Bom, é fácil perceber a que costume Paulo se referia se você trocar a expressão ser contencioso por cuspir no prato. Então ficaria assim, se alguém quiser cuspir no prato, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. De que costume, então, o apóstolo Paulo estaria falando? De homens não cobrirem a cabeça e mulheres cobrirem ou de ser contencioso? O mesmo apóstolo Paulo, que é chamado de machista por alguns, escreveu o seguinte, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Filipenses 2, de 12 a 16. Nesta passagem é possível ver que seu uso, o uso de Paulo, da palavra contendas, associado à não obediência da doutrina que lhe foi dada pelo Espírito Santo, é muito claro aí. Portanto, não faria sentido ele falar tudo aquilo que falou sobre o homem e orar com a cabeça descoberta, para chegar no final e dizer que não havia esse costume nas igrejas de Deus. Ah, me desculpe, o assunto era a mulher cobrir a cabeça? É isso? Não, não. O assunto não é só esse. Era também o homem descobrir a cabeça. Mas aí, se era desse costume que Paulo estaria falando, não ter, como ficaria o ensino sobre o homem descobrir a cabeça, quando ora ou profetiza? Porque faz parte do mesmo ensino, da mesma passagem. Seria isso também um costume que nem ele e nem as igrejas de Deus teriam? Ou será que o não temos tal costume, que Paulo menciona no final do seu raciocínio, estaria associado ao contender, ao ser contencioso? Basta você consultar uma professora de português, para ela dizer a você que a frase, nós não temos tal costume, está diretamente relacionada ao que Paulo disse imediatamente antes, que é, se alguém quiser ser contencioso. 1 Coríntios 11, versículo 16. 1 Coríntios 11, versículo 16. Pois, havendo entre vós inveja contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas da palavra. Contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam. Não faria qualquer sentido o apóstolo escrever tudo o que ele escreveu, do versículo 1 ao versículo 15, em 1 Coríntios 11, só para dizer, no final, não temos esse costume de as mulheres cobrir a cabeça. Mesmo porque, se o não temos tal costume fosse sobre o assunto que ele discorreu, com tantos detalhes, nós teríamos de incluir nisso a ordem estabelecida no versículo 3, ou seja, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Acaso deveríamos deixar de lado o costume de achar que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo? Teríamos também de concluir que seria indiferente o homem cobrir ou não a cabeça a orar ou a profetizar, o que deixaria sem sentido os séculos de costume entre cristãos do gênero masculino que tiravam o chapéu na hora de orar, expressando respeito à ordem estabelecida por Deus. Se para a mulher fosse indiferente orar com a cabeça coberta ou descoberta, então o mesmo deveria valer para o homem, não é assim? Mas o texto mostra que Deus dá tanta importância ao assunto, que não resumiu assim, como poderia ter feito, ele não disse só, todo homem ou mulher que ora ou profetiza, faça do jeito que achar melhor, porque é indiferente cobrir ou não a cabeça. Pronto, Paulo, inspirado pelo Espírito, poderia ter escrito simplesmente isto e as árvores teriam agradecido a economia de papel de bilhões de bíblias com quase 300 palavras a menos. Então, nós vamos ao passo a 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 passo a